E aí pessoal, mais um Micro Sobrevivência E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma sobremesa clássica O que sempre tem aquela piada do tiozão Vamos te ensinar a fazer um pavê no microondas Vamos lá? Bom, estou aqui com uma lata de leite condensado Uma lata ou uma caixa, tá? Vou incluir aqui uma gema Joga uma gema Vou colocar aqui também uma caixa de creme de leite Coloquei a caixa de creme de leite Uma colher de maisena Pronto Vou pegar uma colher aqui Dá uma mexida Não é para dissolver a maisena Porque você não vai conseguir assim tão rápido Dá uma mexida só para dar uma sumida E aí eu vou levar isso aqui por 4 minutos Na potência alta 4 minutos E na metade do tempo eu vou parar para mexer Mas ainda estão as pelotinhas ainda da maisena, tá vendo? Então eu vou levar 4 minutos Paro na metade Para mexer Se você rar eu posso esquecer de mexer Então põe 2 minutos Quando ele apitar mexe Mais 2 minutos Beleza? Vamos lá Pronto Está terminando o tempinho do meu creme Eu vou mostrar para vocês como é que é Ficou pronto Ó Lembrando que eu parei na metade do tempo Para mexer Ó Tá? Quer colocar um pouquinho de essência de maulilha Essência de maulilha Pode pôr Não tem problema Só que para poder montar Tem que esperar esfriar Então vamos esperar esfriar isso aqui Quando ele estiver perto de esfriar Eu tenho aqui 200 gramas de chocolate meio amargo E aí eu vou colocar uma caixa de creme de leite E vou colocar de 1 em 1 minuto Até derreter esse chocolate e virar um ganache Certo? Vamos lá É o tempo de esfriar isso aqui E eu esquentar isso aqui Virar meu ganache Eu vou montar nosso pavê Vamos lá Pronto Deu uma esfriada de leve aqui Eu vou começar a montar o meu pavê Então eu vou fazer o seguinte Eu pego com a bolacha Molho no leite E coloco aqui do lado Vou fazer uma camada assim Vamos lá Pronto Fiz uma camada da minha bolacha Vou fazer uma camada do meu creme agora Pronto Coloquei as bolachas Mais uma camada Em cima desse creme de bolacha Vamos lá Quase uma lasanha aqui É bolacha creme Bolacha creme Acabar Acabar Pronto Pronto Fiz minha última camada de creme Agora eu vou pegar o meu ganache Que é o creme de leite com chocolate derretido E vou mexer até deixar homogêneo Vamos lá Vamos lá Vamos mexer isso aqui Prontinho Prontinho Tá aqui A minha ganache Eu vou jogar em cima do meu creme Ó Ó Ó Pronto Eu vou espalhar aqui E vou levar pra geladeira Por três horas Pra isso aqui gelar Endurecer Então eu volto daqui a três horas Pra mostrar pra vocês Como que ficou Esse meu pavê De micro-ondas Ó Aqui ó Arrumando todos os cantinhos Tá aqui Então daqui a três horas Eu volto e mostro pra vocês Como que é que ficou Um Tchau 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 Tchau